Aê, é o baile dos vigaristas Porta na porta da puga com a beça de um bar Passa na cara pra se lambuzar E aê DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando as piranha com sede? Tu é mau, hein, fio? Eu sou mau Então me mama Já que você não pode me dar Então me mama Já que você não pode me dar Tá deixando as piranha com a beça de um bar Então me mama Já que você não pode me dar Então me mama Já que você não pode me dar Então me mama Já que você não pode me dar Então me mama As menina da quebrada De ponta a ponta Adere a massa Bofa no lança Da onda da bala Quando balança Da estrega já Cássicas de mama Na Marconde Noelipa Elas aprontas Seja pra fora Também já Com as minhas Tá theo Tá theo Eu atingindo o som da perda pra ser caro Passa na porta da buggy com a beza chupa Passa na cara pra se lambuzar Passa na cara pra se lambuzar Passa na cara pra se lambuzar